TV Sobrinho vem até a BR-163, frente à Receita Federal, que sai do Paraguai, vindo pra Mundo Novo, adentrando o estado de Mato Grosso Sul. Pra falar com o Lauro, um dos membros do grupo que está, neste momento, domingo, pelo período matutino, agora próximo, vespertino, ocupando aqui uma terra que é do INCRA. Lauro, que é a documentação local do INCRA. Fala pra gente aqui em torno de 30 pessoas na localidade. É mais de 30, tem umas 80 pessoas, é que elas estão expandidas. A gente não está aqui pra adquirir um pedaço de terra neste local. A gente está aqui pegando essa terra emprestada pra formar um acampamento. Nesse acampamento, a gente vai formar um acampamento pra poder estar adquirindo, junto ao INCRA, ao governo federal, um direito da gente ter uma terra, uma terra que é da gente. Muita gente fala que a gente somos invasores, que isso, que aquilo. A gente não vai invadir terra de ninguém, nem mundo novo, nem lugar nenhum. Quem vai estar passando as áreas pra nós, onde que a gente vai ocupar, são o INCRA. Mas antes de nós entrar nessa terra, eles vão lá, eles vão ter infraestrutura, vai ter estrada, vai ser cortado as terras e nós vamos ser removidos daqui pra dentro das terras que o governo estará vendendo pra nós em 30 anos pra nós pagar. Nós não vamos adquirir nada de ninguém sem ter uma coisa em troca, entendeu? Inclusive, no portal do Mato Grosso do Sul, quem for inteligente pode abrir lá, que o governo federal mandou uma verba de 270 bilhões de reais pra Mato Grosso do Sul pra ser investido na reforma agrária. Se nós não tivermos um acampamento, o mundo novo vai ficar fora desse bolo. Por que que não? Nós não vamos fazer um movimento sem desordem, sem destruir nada, sem ameaçar ninguém, tudo no conforme de vida. Até que uma proprietária foi concedida, ela concedeu esse espaço pra gente estar ocupando. Eu calculo que vai ter pessoas aqui que já vai sair pra um projeto chamado Agrícola Familiar, vai sair umas 35 pessoas, isso vai ser meio rápido. Aí pras outras áreas que serão de assentamento, de 5, 6 alqueios de terra, vai demorar mais um pouquinho. Eu calculo que a gente vai ficar aqui uns 90 dias. Dentro desses 90 dias eu acho que já vamos estar todo mundo em cada lugar. Segundo as reuniões que eu fiz com pessoas, vai ser desse jeito, né? Tomara que seja, né? Você me confidenciou agora nesse material que o governo vai estar dizendo pra vocês, vocês estarão comprando, mas como vocês comprarão essas áreas aqui pra poder ir pra outras? Nós não vamos comprar, não são, não. É o sem terra que vai comprar. No Brasil ela tem muitas áreas devolutas, tem muitas áreas que são precárias, tem muitas áreas que têm certidão negativa, tem muitas áreas que são da união. O que que tá acontecendo? Pro banco ceder uma área pro governo, o governo tem que depositar um dinheiro lá pra ceder. São essas áreas que o INCRA, não somos nós, são entidades capacitadas pra fazer esses cortes de terra. Não é nós que vamos chegar ali, vamos se pôr na frente de um cara que tá plantando, que tá fornecendo alimento e chegar lá e querer tomar a terra dele. Não é assim que funciona. Você também disse que segundo a proprietária, a dona Isabel, que tem a localidade cedida, cedida nesse momento, ela impressou pra você também, ela também cedeu pra vocês? Vocês conversaram com ela? É, a gente conversa, tá tudo em comum acordo aqui, a gente tá aqui com o ordem do proprietário, aqui não tem invasão não. A gente tá aqui, a gente vai assinar um contrato, a gente vai locar esse local, vamos ficar aqui, não vamos destruir nada de ninguém, ninguém vai pegar uma galinha do vizinho, não vamos comer boi de ninguém, se nós comer um boi aqui é nosso, nós compremos. Vocês pretendem ficar aqui até quanto tempo? E se não conseguirem esse projeto que vocês estão querendo, de ir pra outra qualidade através de uma verba segundo você do governo federal? Não, isso daí a gente vai conseguir. É só bater nas portas certas e trabalhar certo, não pegar dinheiro de ninguém e ser limpo. Quem informou vocês que essa área era da União de fato? Quem deu? Vocês têm alguma pessoa que ceda as informações, ô Lauro? Não, não tem ninguém que ceda essas informações, a gente tem celular, computador e a gente tem ido no INCRA e pesquisado. Qualquer ser humano, qualquer ser humano com RG e CPF, ele pode pegar os números de uma casa, o número de lote de uma casa e pode ir lá no cartório e tirar uma certidão. Vocês foram lá? Eu fui, tirei, eu tenho certidão disso daqui, que isso daqui é do INCRA, isso daqui é uma área ambiental. Desde quando vocês vêm procurando já as áreas do INCRA, aqui de Mundo Novo da região? Ah, eu faço uns 10 anos. Mais ou menos esse tempo? Mais ou menos esse tempo, eu sei tudo aonde que tem, aonde não tem, eu sei tudo, só falar comigo. E se vocês não conseguirem de fato irem pra outra localidade, vocês continuarão aqui? Não, nós tem 3 meses pra ficar aqui, daqui nós vai, tem que arrumar outro lugar. Então, segundo vocês, no máximo 90 dias, vocês ficam aqui e depois pretendem ir pra outra localidade? Palavra de homem não faz curva, meu irmão. É uma só. Agora, sempre e sempre, é uma só. É 3 meses que a gente fica aqui. Hoje, domingo, fazendo material com você aqui, que de prontidão nos atendeu, não é a primeira vez que você faz esse trabalho com a gente de reportagem, em torno de 80 pessoas, virão mais pessoas pra cá também? Aqui, a pessoa tem que caber no programa do INCRA. A pessoa tem que ter NINs, identidade e CPF. Ela tem que estar enquadrada no programa do INCRA. Não adianta ver uma pessoa aqui que já tem sítio, que já pegou sítio do INCRA. Não pega, não vai, não tem. Eu não vou dar nada pra ninguém. Isso daqui é o INCRA que vai chegar aqui, fazer o cadastro, fazer o levantamento, e aí, levando as pessoas. Você tá com 52 anos, trabalha, segundo o próprio, como construtor civil. E se a pessoa já tem, por exemplo, vamos utilizar o Novo Horizonte aqui, um pedaço de Serralique, quiser vir pra cá? Aí, eu não sei, eu não tenho, segundo a informação, vai ter que abrir mão de alguma coisa. Só tem um direito, você só tem um cartucho no INCRA. Perdeu o teu cartucho, acabou. Perfeito. Agora, domingo de manhã, hoje, rapaz, esqueci até a data de hoje, 4 de agosto de 2024, então, o pessoal já se encontra aqui na localidade. Vocês já viram quanto tempo vocês conseguiram construir o barraco de vocês? Quantos dias, quantas semanas, mais ou menos? Não, não é rápido, já tá sendo construído. Nós acabamos de fechar o trato agora mesmo, quando é de tarde, nós tá tudo dormindo debaixo do barraco. Ô, Lauro, que tamanho que vocês conseguiram adentrar? Qual, sabe mais ou menos o tamanho da área? Não, amanhã nós vamos medir pra no contrato. Amanhã tem o contrato, então, segundo o próprio com a dona Isabel. Não, nós vamos, tá tudo em conforme aqui, aqui tá tudo em conforme, tudo perante a lei, certinho. Polícia Militar, Exército, Receita Federal, Polícia Militar Ambiental também estiveram na localidade. Vocês conversaram com eles? Conversamos com todos os ex, levaram nossos documentos. Aqui a gente tá fazendo uma ação social, aqui a gente tá deixando o sonho de cada pessoa que quer ter um pedaço de terra mais próximo dele. Aqui nós não estamos pedindo dinheiro pra ninguém. Aqui nós vamos lutar, aonde nós tiver que fazer viagem, nós vamos se reunir, e quem tiver que viajar, bater em porta de INCRA, bater em porta de senador, agora nós vai fuçar, agora nós temos o meio e o jeito pra fazer. Vocês têm um líder, há uma liderança, quem tá à frente disso? Aqui tem uma associação que ela é constituída com 10 pessoas. Quem são os constituídos, tem o nome dessa associação? Tem, a associação, o nome dela é Renascer, tem um presidente, um vice-presidente, um tesoureiro, um vice-tesoureiro, um secretário, um vice-secretário, e tem dois conselheiros. E tem a documentação então com o CNPJ, tudo? Tá formalizando. Perfeito, obrigado, Lauro. E tem outra coisa, que essa associação aqui, não são a liderança que manda, tudo que for feito, ela é votada numa reunião extraordinária, e quem vota são os associados, que são todos eles, eles vão erguer a mão, se nós vai mexer num projeto, vamos se pôr num tal projeto, aí nós vai pra votação com livro de atitude, vai ser votado, e dali a gente toma as medidas cabíveis. Não é um presidente que vai decidir, e tampouco um vice-presidente ou um tesoureiro. Não, aqui quem vai decidir o rumo das coisas de ser tomado, são o povo que tá aqui, não é um. E hoje você falou que tem 10 na ata, porém 80 ocupantes. Sim, senhor. Todos irão adentrar essa documentação que você disse que tem? Todos. Eu calculo que daqui, de Mundo Novo, eu calculo que a gente vai tá levando pra Nova Andradina, eu não sei na onde, pra Nova Andradina, pra Paranhas, vai sair daqui. Não vai sair em Mundo Novo, porque em Mundo Novo não tem área pra, não tem área pra assentar toda essa gente. Mas eu calculo que se nós mexer os pauzinhos bem certinho, eu calculo que a gente vai conseguir tá colocando umas 700 famílias de Mundo Novo. É um sonho seu isso aí, do grupo aí? Rapaz, eu não quero nenhum terreno não, eu só quero ver esse povo orando e agradecendo pela terra que eles conseguiram perante o governo. Obrigado, alguma coisa a mais? Perfeito. Então a gente ouviu a parte do Lauro, que é um dos representantes aqui do grupo Renascer, da comunidade Renascer, que estão ocupando a localidade. E vamos também falar então com a dona Isabel, que é ela que tem a cedência neste momento da localidade. Dona Isabel, a senhora que é a sessionária recebeu a sessão da localidade pra estar lá, próxima receita. Como que foi? A senhora recebeu essa notícia de que os ocupantes estavam lá pelo período matutino e a senhora não sabia? Eu não sabia nada, mais ou menos nove e meia, dez horas por aí. Aí me chamaram avisando que estava lá. Daí avisei meu filho e meu filho foi pra lá, encontrou tudo aquilo. Daí eu logo cheguei lá também. E teve alguma briga, algum atrito, como que foi? Não, eu não sou de briga. Eles falaram lá que eles queriam ficar três meses aí pra poder se cadastrar no INCRA. Mas o INCRA, eles podem cadastrar quem eles quiserem, não é? E não precisa ficar lá, no sítio. De fato, eles também disseram, segundo Lauro, que entrou em consenso com a senhora pra que eles fiquem lá? Não, não, não. Fiquei sabendo por agora de manhã cedo, às dez, nove e meia, dez horas, que estava em invasão lá. A senhora não sabia de nada? Eu não sabia de nada. Até na polícia estava sabendo que eu tinha concedido o lugar. É mentira isso daí. A senhora não tem conhecimento algum de que eles entrariam lá e nem teve acordo algum com eles? Nenhum, nenhum, nenhum. Nenhum. E como que vai ficar esse momento então pra senhora? A senhora espera o quê? Espero solução. Das autoridades, né? Porque não é certo isso daí. A senhora trabalha com mudas, com plantas, com viveiros aqui em Mundo Novo há quantos anos? Vixe, mais de, acho que uns trinta anos por aí. Desde que eu estou aqui, só trabalho com plantas de viveiros. E a sua seção que tem em Mundo Novo também é lá do INCRA, que de fato a localidade é deles, porém a senhora tem a parte de estar lá. A senhora é a sessionária do local, através do governo, que tem a numeração, tem essa parceria para estar lá. A senhora vai continuar lá na parte também ou a senhora vai abandonar esse momento? Deus me livre lá, é minha vida, é tudo lá. Eu vou ficar lá, sim. Eu não, eu pego pouca coisa, eu tenho tudo isso aqui pra levar pra lá ainda. A senhora é uma planta, é uma flor, você vai continuar lá então? Eu vou continuar lá, sim. E o contato com o pessoal, através do Lauro, o que foi que nos cedeu a entrevista, a gente agradece. E a gente agradece também a senhora. Como que vai ser o contato, a partir de agora vai estar continuando conversando com eles? Na verdade, eu não tenho, vamos dizer assim, eu não sei o que pensar. Eu espero que as autoridades solucionem essa situação, né? Não tem muito o que dizer. Não tem muito o que dizer. Só sei que estou muito triste. Mas então o grupo, eles solicitam que o governo federal o ceda as terras para que eles consigam sair da localidade. Até três meses eles disseram e dizem que ficaram lá. Assim ele falou. Que querem fazer as baraquinhas só pra se cadastrar no INCRA. Sem briga, sem atrito, tranquilo. Vão, a senhora vai... Eles respeitando a senhora, só respeitando eles também. Inicialmente vai ser assim, tranquilo. Eu não sei. Ele falou também se amanhã ele conseguir um terreno, quer alugar um outro terreno, ele sai daí também. Falou na última hora que eu estava lá, ele falou isso. A senhora ficou quanto tempo hoje de manhã lá? Eu acho que umas três horas. Foi a polícia? A senhora foi a polícia? O que a senhora fez no procedimento? Daí eu fui na polícia, mas depois me chamaram com urgência lá. Daí eu fui pra lá, depois voltei na polícia. A gente já registrou tudo na polícia. Então, espera a solução do governo federal, da cidade municipal, pra que possa ajudar os dois lados? É. Eu não sei nem o que dizer agora. Mas lá, eu ganhei aquele terreno lá. Faz cinco anos que a gente está lutando e gastando e tudo que investe lá, tudo. Então, a gente investe, trabalha ótimo. É isso aí. Já tem quantos anos, dona Isabel? 76 para 77. E na Volupia, na vontade de trabalhar, a ex gosta das plantinhas da senhora lá, então? Isso é minha vida. Tá certo. Obrigado, dona Isabel. Obrigado a você. Diretamente aqui da Avenida Castelo Branco, pra sua TV Sobrinho, que é mais conteúdo do Bruno Leal. Nós ouvimos a parte, então, através de Lauro, um que está representando os ocupantes da localidade e também a dona Isabel. Ela que é a sessionária da localidade. Bruno Leal, pra vocês, na reportagem, entrevistando o Lauro, também entrevistando a dona Isabel. E ela, a nossa câmera gear hoje, Raiz Almeida. TV Sobrinho é mais conteúdo.